Vamos observar aqui os números da Minerva, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual, 2T23 para 2T24, a receita subiu 5,4% de R$ 7,276 mil para R$ 7,666 mil. Resultado, o lucro bruto cresceu 10,1%, resultado operacional 4,2% a mais e o lucro de R$ 118 mil para R$ 88.433, redução de R$ 29.577. Margem bruta subiu 0,94 pp de 20,78% para 21,73%, margem operacional reduziu 0,09 pp e a margem líquida de 1,62% para 1,15%, redução de 0,47 pp. De positivo aí, o ganho de receita do 1T24 para 2T24, a receita subiu 6,7%, resultado bruto cresceu 16,5%, resultado operacional 24,9% a mais e saiu de um prejuízo aqui de menos R$ 200.931 para um lucro de R$ 88.433, a margem bruta subiu 1,84 pp, margem operacional 1,13 pp a mais e a margem líquida de menos 2,8% para 1,15%, variação de 3,95 pontos percentuais, que também é de positivo o ganho na receita e o lucro aqui em relação ao 1T24, ao prejuízo anterior ali. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida do 2T23 para 2T24, a receita subiu 5,4% e os custos aumentaram 4,1%, com isso fechou um resultado lucro bruto 10,1% maior de 1,512.000 para 1,665.000. Com despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 13,8%, fechou o resultado operacional 4,2% maior de 571.404 para 595.171. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 15,4% de menos 427.000 para menos 492.788, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 29,1%, de 144.320 para 102.382, então apesar do ganho da receita aí, observamos um resultado aqui antes dos tributos já menor, com o aumento aqui, resultado financeiro líquido, aumento das despesas financeiras, aumento aqui nas despesas operacionais também e os custos. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o lucro 2T23 de 120.731 para 95.438 e atribuído aos sócios de 118.000 para 88.433. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, 12 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 7 reais e 5 centavos. E o PEL está bem elevado aqui, em 60,5. Na minha opinião, um PEL mais seguro e mais interessante. Hoje em dia, estaria perto de 10 e abaixo de 10. PSR 0,15, um PSR baixinho aí, valor da ação em relação às receitas. PVP 6,39. Estamos pagando aqui, ó, 7 reais e 5 centavos por uma ação que vale 1 real e 10 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 539,3% a mais. Então, aqui, PVP bem elevado, elevadíssimo. E o PSR aqui baixinho, com o PL elevado aqui. É sempre importante observar aí o setor. Então, aqui, no caso, é interessante observar a BIF, a Minerva, com outras empresas que estão no mesmo setor. Comparar os indicadores com os pares aí. Porque alguns setores realmente têm indicadores aí num nível diferente, né? Um pouco mais elevados, às vezes. Retorno sobre o patrimônio líquido, 10,6%. Um retorno aí, ok, estaria melhor acima de 15%. Vejamos aqui, patrimônio líquido, 1T24 para 2T24. Variação positiva. Capital social realizado permanece o mesmo. Número de ações, não houve alteração. Valor de mercado, 4,281 mil, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui um prejuízo acumulado, menos 111.724. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 9,573 mil, com o resultado operacional últimos 12 meses, 2,149 mil, está em 4,5 vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado. E pelo patrimônio líquido, está em 1.429%. Observando aqui uma dívida líquida de 9,573 mil, com o patrimônio líquido de 6,69 mil e 700. Vamos ver aqui, no começo do ano, lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$ 7,46. Está bem próximo de onde estava no começo do ano. Uma certa volatilidade aqui, foi corrigido, caindo ao longo do ano. E aqui deu um salto. Então está bem próximo de onde estava, sem grandes novidades. Pegando um pouco mais além aqui, 2022, lá nos R$ 16,00. Vamos ver mais alguns números aqui. Aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 14%, de R$ 6,381 mil, para R$ 7,276 mil. E o lucro de R$ 119,783 mil, para R$ 118 mil, redução de 1,5% no lucro, e a receita cresceu 14%. Aqui no 3T23, a receita reduziu 2,9% para R$ 7,067 mil, e o lucro subiu 31,8% para R$ 155,496 mil. Margem aqui, 2,2%, sempre olhe nas margens, hein? Aqui no 4T23, a receita caiu 12,8% para R$ 6,166 mil, e o lucro reduziu 82,1% para R$ 27,765 mil. No 1T24, a receita subiu 16,6% para R$ 7,187 mil, e um prejuízo aqui de menos R$ 200 mil, 931 mil. Veja aí o vídeo do 1T24, caso você não tenha visto, o link está aqui na descrição deste vídeo, ou no final do vídeo aí também. E aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, primeiro semestre fechado, 1S2024, em comparação com 2S2023 aqui. Do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 12,2% de R$ 13,233 mil para R$ 14,853 mil. E o lucro de R$ 183,261 mil para um prejuízo aqui de menos R$ 112,498 mil. Margem aqui de 1,4 para 0,8, negativa aqui, menos 0,8. Do 1S2023 para 1S2024, observando semestres iguais, a receita subiu de R$ 13,657 mil para R$ 14,853 mil. E o lucro de R$ 237,793 mil para o prejuízo aqui, menos R$ 112,498 mil. Receita aí vem recuperando, porém olha aqui no lucro prejuízo. Vamos ver aqui então os últimos 12 meses, vamos comparar os últimos 12 meses com 2023. fechar aqui, 31 de outubro de 2023, ano completo 2023, contra aqui os últimos 12 meses, ou últimos 2 semestres, ou últimos 4 trimestres. A receita subiu 4,4% de R$ 26,891 mil para R$ 28,086 mil, ok? E o lucro aqui de R$ 421 mil para R$ 70,763 mil, margem de 1,6% para 0,3%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.